Espírito Santo Vem, Senhor, vem visitar-nos Vem aos nossos corações Vem, Senhor, vivificar-nos Vem nós te esperamos Espírito Santo, sopro de vida Espírito Santo, sopro de fogo Espírito Santo, sopro de dor Tu nos santificas Vem ao dom de santidade Vem, Espírito de verdade Vem ao dom de caridade Vem nós te esperamos Espírito Santo, sopro de vida Espírito Santo, sopro de fogo Espírito Santo, consolador Tu nos santificas Vem, Senhor, vem reunir-nos Vem, Senhor, fortalecer-nos Vem, Senhor, vem recriar-nos Vem nós te esperamos Espírito Santo, sopro de fogo Espírito Santo, sopro de fogo Espírito Santo, consolador Tu nos santificas Ti-O, significa santificas Associação, sopro deenes Aquinas